Bora lá no Bahamas, Praça da Estação Abriu um solzinho aí, mas não deu pra esquentar não tá, tá meio friozinho, não chego lá no Bahamas, falei vamos ligar a câmera né, vai que a gente flagra alguma coisa aí, passar no meio aqui Se não abriu, nem foi preciso, só ia ficar na fila lá atrás Fechou Esse aqui ficou meio complicadinho Encontro aqui do trânsito, quem vem lá de cima e quem tá vindo ali do Voa Vista Fechou mais um sinal pra nós, deixa o corredor do meio pra ele Fechou mais Ixi, fica esse trânsito aqui agarrado desse jeito, tem que ir no Bahamas, mas eu vou no outro lá primeiro, eu venho aqui na volta, rapaz, pior que ninguém deixa no corredor, esse aqui foi para um lado, foi para o outro, ali eu não vou passar, por causa do baú, passei, haha, nossa, o trânsito aqui está osso, o que está acontecendo ali para cima, o trânsito agarrou desse jeito, é que chega aqui todo mundo quer ir lá para a direita, olha lá, tem um caminhãozinho querendo ir para a direita, fecha o trânsito todinho, isso, vai para lá Tchê, aí o outro aqui me fecha, o outro aqui também quer ir para lá, e aí vai, ai caminhonete, empurra ele aí, o pessoal ao invés de pegar a faixa da direita ali embaixo, vem para a esquerda, chega aqui quer todo mundo ir para a direita, aí, agarra o trânsito todinho, olha como é que fica livre daqui para frente, olha, qual a faixa que você vai, de lá ou de cá, Fiscalização dos, dos busão aí ó, GCM, Fiscalizando o transporte público de Barbacena City, vamos para cá, o final está aberto, mas eu vou chegar ali, nem espero nem eu chegar, já fechou, dois mil anos depois, estão chegando, para o mercado do Bahamas, para o mercado do Bahamas, então é isso aí, o videozinho vai ficando por aqui, um forte abraço, e um forte abraço a todos ao mercado central, ainda não vim aí no sabadão, a gente está bombando a noite, bom, o videozinho vai ficando por aqui, um forte abraço, obrigado a todos os inscritos, até o próximo video, valeu, Fui ó, está vazio aqui ó, vaziaço mano, está vaziaço, quase não tem carro aqui, então quer dizer que a loja está vazia, vamos encostar aqui, que é pertinho da saída, não precisa nem fazer gato, só ir reto aqui e já sai, a maioria dos carros aqui não é cliente né, o pessoal do comércio aqui em volta deixa carro aqui, isso aí, até o próximo, fui, gostei demais, e até o próximo, o próximo. Inscresta-se, Obrigado.